A Grécia Antiga já foi a capital e o mais importante centro militar, religioso e político dos Dácios, uma civilização que floresceu antes de seu eventual declínio para o Império Romano, erguida no topo de uma montanha. A fortaleza composta por seis cidadelas, como inúmeras outras áreas reivindicadas como a Roma Antiga possui evidência de uma história muito mais profunda esta evidência adicional sugeriria que Sarmis Egiptuso rege a indicativo de um sítio antigo e deluviano quando estrategicamente colocado e posteriormente reconstruído no local apresenta erosão severa com muitas pedras megalíticas maiores agora cobertas de musgo e, retornando a um estado geológico não identificável afirme que a pedra solar, no entanto, é uma relíquia também de uma idade tremenda que passou por um esforço de conservação mais tarde em sua vida. A parede de ligação dos blocos do disco marca com precisão a orientação norte-sulatitudes com um apêndice usado na superfície como um antigo relógio de sol com a sombra da ponta do gnomo representando a hora do dia e do ano, sua sombra tocando o prolongamento dos discos quando o sol culmina no sul. Adicionalmente como o Stonehenge ou as incontáveis terraplenagens reivindicadas neoliticamente e as dobradiças em todo o mundo estavam aparentemente obcecadas com a precessão solar, os engenhosos. Construtores também incorporaram de alguma forma as dimensões do disco e a posição do conhecimento nômon sobre a mudança da posição do sol durante as estações, portanto, durante a lua do solstício de inverno do ano a sombra mais longa teria sido posicionada na borda leste da pedra durante o solstício de verão, a sombra só alcançaria a borda do disco, tornando a pedra solar uma pedra celestial eterna incrivelmente precisa e engenhosa calendário que construiu Sarmis Egiptus a régia de onde veio. Esse conhecimento astronômico detalhado de tão longe na história da humanidade se eles fossem um remanescente sobrevivente de uma civilização outrora muito mais capaz, mas pós-apocalíptica. Achamos essas possibilidades altamente atraentes, que existem muitos monumentos antigos encontrados em toda a Terra, que possuem alinhamentos solares e lunares extraordinariamente precisos, projetos engenhosos, muitas vezes com muitos milhares de anos, construídos a partir de pedras, às vezes extraídas, cortadas e transportadas para locais a muitos quilômetros de distância. Esse movimento de megalitos foi realizado usando técnicas ou tecnologia ainda não compreendidas e até o momento muitas. Dessas colocações de pedras megalíticas são consideradas quase impossíveis. Feitos de engenharia antiga e embora muitos exemplos impressionantes de monumentos que rastreiam o Sol possam ser encontrados como tendo originou-se de muitas civilizações diferentes, a mais notável da Antiguidade, mais famosa por um nível aparentemente obsessivo de monumentos dedicados à observação da trajetória do Sol, foi, sem dúvida, o Neolítico. Natureza trágica foi por medo medo criado pela memória de um evento catastrófico possivelmente envolvendo a poderosa emissão de radiação do Sol talvez eles tenham experimentado as consequências de um antigo ciclo de aquecimento talvez nunca saibamos ainda a questão mais importante em nosso campo não é porque esses volumes de relíquias alinhadas ao Sol foram criados, mas como nossos ancestrais afirmavam ter existido há mais de 10 mil anos atrás construíram faixas tão precisamente posicionadas. Dobradiças, carrinhos de mão e adávias solares, algo que já fizemos anteriormente cobriu um tipo incrível de relógio de Sol que rastreava uma mancha solar na parede de uma caverna antiga, com cada mês de solstício e ano novo marcados com precisão nas paredes, mas os relógios de Sol em questão neste vídeo são um grupo de mostradores de design muito mais familiar, deixados pelo Neolíticos. Esses mostradores de rastreamento do Sol podem ser encontrados nos locais Neolíticos da Irlanda, Escócia, Orca e Inglaterra, descobertos pela primeira vez por um americano chamado Martin Brennan. Um jovem de 39 anos de Nova York, ele não apenas descobriu a verdadeira função das pedras do meio-fio localizadas no norte codinômico K7K-15, entre outros, ele também decifrou a forma mais antiga de escrita enquanto estudava a arte irlandesa da Idade da Pedra no início deste ano. Uma teoria surgiu na internet pelo escritor e jornalista Ben Gagna. Ele sugeriu que havia uma imagem de um cisne no meio-fio 15 no norte e ele afirmou que enquanto examinava uma foto que havia tirado do K-15, ele a virou de cabeça para baixo e viu algo que ninguém jamais tinha visto antes. Na imagem tênue, mas inconfundível, de um cisne de perfil verdadeiro significado ou propósito do meio-fio Stone já era há muito tempo fortemente debatido em certos círculos, as intrigantes marcas de copo e anel já eram conhecidas há algum tempo, como mencionado anteriormente. Embora a teoria mais popular do desenho no K-15 fosse a afirmação de que era a representação de um glifo de cisne, esta hipótese foi rejeitada mesmo. Antes da tradução indiscutivelmente precisa de Martin ter sido descoberta. Martin identificou o relógio de sol enquanto examinava uma passagem no Vale Boine e embora relógios de sol com milhares de anos tenham sido escavados em toda a Europa. Muitos especialistas revisando as descobertas de Martin acreditam que o relógio de sol descoberto no Condado Meate é o mais antigo e possivelmente o mais importante já encontrado, de acordo com Martin, que tem estudado a arte megalítica irlandesa nos últimos 10 anos. Os túmulos megalíticos da Irlanda estão sofrendo de uma negligência terrível, alguns dos mais importantes suportes de passagens escavados anteriormente foram ignorados ou convenientemente completamente selados. As descobertas de Martin são, sem dúvida, notáveis e de tremendo valor para nossa decifração contínua da antiguidade. É uma jornada de descoberta que achamos altamente atraente. é e aí com essa Amém. 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 Amém.